É a primeira edição do nosso GA Podcast com um convidado, além de um executivo, de um profissional, de um empreendedor de primeira linha, um cara que vocês vão adorar. Ele já faz parte, já diria que é um protagonista do nosso mundo empresarial, Diego Barreto. Diego, prazer. Prazer enorme, obrigado pelo convite. O Diego, ele é um dos líderes do iFood, ele hoje responde pela área de finanças, estratégia, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E mais, o Diego, como o nosso, como eu e o Salibão, ele é um escritor de best-seller, né, Diego? É isso aí. Já é o segundo livro. É o segundo, é. O primeiro livro que é ótimo também. Economia. A nova economia, uma obra incrível. E agora, saindo do forno agora, o cientista e o executivo. E vou dizer, o iFood não tocou no livro. Essa é minha opinião e do Sandro, do que a gente viveu e viu lá dentro do iFood. Incrível.